Olha a situação, esse motorista de aplicativo, inicialmente assim que ele viu ali o pessoal da polícia militar, logo se assustou, tentou correr, bateu em outro carro e aí não deu outra. Correu porque tinha coisa errada. Aspirante Cunha tá aqui comigo já com toda a equipe, vai trazer mais detalhes pra gente. Não tinha outra história, correu porque tinha coisa errada e foi certeiro, né? Boa noite, irmão. Boa noite, boa noite. Correu porque tava devendo, né? A polícia militar, por meio do quadragesto segundo batalhão, causou aí mais esse prejuízo para o trafo de drogas aqui no estado de Goiás. A nossa equipe do tático estava em deslocamento para apoiar uma outra equipe que estava atendendo a outra ocorrência. Durante esse deslocamento, a equipe aí com o giroflexo e os sinais sonoros ligados, quando se aproximou desse veículo, um GM Classic, ali na altura pelo bairro São Francisco, esse indivíduo se assustou com a equipe, de forma muito suspeita, abruptamente fez uma curva e veio aborroar em outro veículo. E após isso, o veículo evadiu em alta velocidade, a equipe, o comandante da equipe que teve um tirocínio, imediatamente iniciou o acompanhamento e durante esse acompanhamento, a equipe conseguiu alcançar esse indivíduo lá no bairro Cidade Jardim. Aí realizada essa abordagem lá no bairro Cidade Jardim, durante a busca lá no veículo dele, ele inicialmente se apresentou como motorista de aplicativo, tentando enganar as equipes. Durante a busca lá no veículo dele, foi localizado 4 quilos de cloridrato de cocaína, uma droga de alto valor no mercado, que é a cocaína pura, o cloridrato de cocaína é a cocaína pura. Ó Silvia, a gente tá mostrando pra você o que foi apreendido com esse motorista de aplicativo, e é importante nós colocarmos aqui justamente esse detalhe. Eu conversava agora há pouco com o aspirante, que me dizia isso, hoje a polícia tá muito mais atenta com esse pessoal que tá trabalhando aí, entregando, até pra segurança desse pessoal, como também do motorista de aplicativo, aquele honesto, não é isso, aspirante? Exatamente. Inclusive, Silvia, deixa uma mensagem aqui pros motoristas de aplicativos, pros motoristas aí que fazem entrega de comida, o tráfico de drogas está aliciando esse tipo de trabalhador pra fazer esse tipo de entrega. Não se arrisque, não caia nessa. Esse motorista mesmo nos disse que ia receber o valor de 500 reais pra fazer essa entrega, e agora vai responder um tráfico de drogas aí. Pesado, pesado. Silvia, pra você ver como é que é, né? O cara viu a viatura, desconfiou, correu, se assustou ali, acabou sendo preso, receberia 500 reais pra fazer o transporte dessa droga, como o próprio aspirante deixou bem claro, agora vai responder por um tráfico de drogas, enrolou a vida por causa de pouco dinheiro. Agora, outra coisa aqui, o detalhe, pra você ver como o cara tem o português rabiscado e muito bem colocado. O aspirante falou, abarruou, e eu falo é trombou, chuchou, bateu. O aspirante falou, como é que é o nome da droga lá? É cloridato de... Cloridrato de cocaína. Cloridrato de... Cloridrato de cocaína. Cloridrato de cocaína, irmã. Rapaz, nem se eu quiser falar isso hoje, sai. Obrigada, aspirante.